Vou perguntar uma coisa que eu tenho perguntado para todos os candidatos, que é a pergunta que abre aqui sempre as entrevistas. O Santos tem hoje um estado físico degradante, porque tem um estádio que já não comporta há muito tempo a sua torcida, é um estádio obsoleto. O Santos tem um centro de treinamentos que é bom, mas também já não comporta o que o Santos precisa, porque tem poucos campos, a estrutura já é envelhecida também. CT de base nem se fala, é horroroso do Santos. E, além de tudo, não tem dinheiro para começar o ano que vem, e um time que vai ser deixado para o ano que vem, que é um time que a gente pode dizer que é um time médio, no máximo, que é um time de meio de tabela de campeonato brasileiro, e um time que não é o mesmo dos últimos três anos, mas que nos últimos três anos lutou contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Candidato, o que você fará se for eleito a curto prazo para que o Santos possa, no Campeonato Paulista, já entrar, pelo menos, disputando semifinal, final, ou seja, fazendo uma disputa da grandeza do Santos Futebol Clube de Corpo, são os seus planos a curto prazo. Porque eu imagino que o torcedor hoje, ele está pensando no próximo candidato como, novamente, um salvador da pátria, como pensou, como era o Rueda. O Rueda saiu pagando o transfer banho e tal, e falou, ah, esse cara vai estourar. E não estourou. E, de novo, o torcedor do Santos está com esse sonho, de que alguém chegue para salvar o Santos. O que você fará, assim, a curto prazo? Olha, Lauzinho, a primeira prioridade de qualquer candidato, o presidente, quando assumir, é devolver para a equipe desempenho esportivo. O core do Santos Futebol Clube é o futebol. Então, isso precisa ser a prioridade absoluta. Acho que todos aqueles que pleiteiam o cargo têm consciência da situação financeira do Santos Futebol Clube. na reunião que nós tivemos com o presidente Andrés Roeda, ele passou bem um cenário a partir de janeiro do próximo ano. Ele inclui a responsabilidade e a preocupação em mostrar para os candidatos a necessidade de se pagar aquilo que está acordado no regime centralizado especial, que são as dívidas que são pagas de acordo com a receita do clube. Existe uma fiscalização forte em cima disso. O Profute e os impostos, fora as despesas recorrentes, que são salários de atletas, comissão, funcionários e as outras despesas do clube. Então, isso é na casa de 3 milhões, 3 milhões e meio de reais por mês, que o clube não pode falhar. A folha de pagamento do elenco do Santos, hoje, são 37 atletas, a um custo de 13 milhões e meio de reais por mês, sendo que sete deles encerram o contrato no final do ano, o que deve dar um alívio aí na casa de 2 milhões de reais. Obviamente, quando o Roeda pede a antecipação dos 30 milhões, ele já está dizendo que o consolo para o próximo presidente será a venda no Marcos Leonardo, que tem uma cláusula no seu contrato, que obriga o Santos a vendê-lo, se a proposta chegar a 18 milhões de reais, sendo que, desses 18 milhões de reais, 15 milhões fica com o Santos Futebol Clube e os outros 3 milhões devem servir para pagar os 30% que o Marcos Leonardo tem de direito econômico, mais a comissão do empresário. Então, e fora isso, uma mais-valia de 10% numa futura venda, se ela existir. Essa é a condição que está contratada, foi feita no meio do ano, quando o Marcos Leonardo bate o pé, dizia que ficou sem treinar, acho que quase uma semana. Uma semana. Uma semana. Então, essa é a condição. E o Roeda disse, para todos que estavam presentes, que ele acreditava que essa proposta chegaria, e além dessa, outras, provavelmente de outros mercados não tão conhecidos, como o futebol europeu, com valores acima, inclusive, dos 18 milhões. Então, esse é o dinheiro, essa é a herança que ele deixaria para o próximo presidente. Ele também comentou sobre o Joaquim, ele deixou muito claro que o Joaquim havia muita especulação, mas nenhuma confirmação oficial, e quem lembra bem do que o Roeda falava, que ele deixava sempre muito claro que o oferta era aquilo que ele recebia no papel. E nada veio em relação ao Joaquim. Então, imaginando que o Santos vai receber esses 15 milhões de reais, de euros, o próximo presidente tem que ter a sabedoria de usar parte desse dinheiro para reforçar a sua equipe e torná-la competitiva, porque o dinheiro mais barato que um clube pode adquirir é o dinheiro de premiação, vendas de jogadores e de premiação. Então, se ele investir bem esses jogadores nas contratações, para reforçar esse elenco, o Santos não tem tanta folga de caixa, o Santos precisa ser assertivo, o Santos precisa ser pontual, o Santos precisa trazer jogadores que cheguem e resolvam o problema, aí ele precisa avançar nas competições que vier a disputar. Até porque isso é uma obrigação. Caso contrário, o Santos corre o risco de não jogar a Copa do Brasil em 2025. O Santos tem que estar entre os principais do Campeonato Paulista para poder disputar uma competição em 2025. Então, a situação do Santos financeira é totalmente administrada. Isso eu posso dizer com garantia. Nós vamos entrar no começo de temporada com o caixa apertado, mas que ele vai se normalizar ao longo do período. Tem muita folga? Tem muita folga? Não, não tem. Mas se você tem uma fábrica de pregos, você precisa vender pregos. Se você não vender pregos, não importa se você pega o emprestado, se você pôs do seu, vai faltar dinheiro em algum momento. Se você tem futebol, você precisa entregar desempenho. Então, o Santos precisa ir bem nas competições, nas duas competições que ele vai disputar, para almejar essa premiação que vai dar esse refresco de caixa para que o Santos continue investindo no futebol. Essa é a lógica do futebol, na realidade. Com relação à parte que nós falamos, que para nós é o principal de todo o nosso programa, da nossa proposta, ele tem muito a ver com a gestão que nós queremos implementar no Santos Futebol Clube. A gente sempre fala de gestão profissional. Eu acredito que eu seja talvez o único candidato que defende a continuidade do comitê de gestão. O discurso que você escuta dos outros candidatos é o fim do comitê de gestão. De todos. De todos. Eu defendo o aprimoramento do comitê de gestão apoiado por uma diretoria executiva, com o seu diretor executivo, com o seu diretor de futebol, com o seu diretor de marketing, com o seu diretor corporativo e com o seu diretor legal. Porque se você olha hoje os clubes que pontuam na frente do Campeonato Brasileiro, você tem um exemplo de um mecenato, você tem duas SAF, um clube associativo com uma massa torcedora imensa, que é o caso do Flamengo, e um clube, o outro clube associativo, que é o Grêmio, e lá na ponta um clube empresa. São modelos de administração diferentes. O que eles têm em comum? Gestão profissional. E é isso que nós queremos trazer para o Santos Futebol Clube. Se o Santos não tiver essa gestão profissional, nós sempre vamos disputar um campeonato paralelo, brigando para não cair. E isso não é tirado do ar, que eu estou afirmando aqui. Se vocês olharem o Atlético Paranaense, se vocês olharem o próprio Botafogo, se vocês olharem o Fluminense, se vocês olharem o Bragantino, são clubes que têm uma despesa mensal com a folha, muito próxima do Santos Futebol Clube. Então, é preciso profissionalismo na gestão. A gente precisa colocar em pé, é colocar esse programa de profissionalização, e isso precisa ser estatutário. Isso não pode mudar na próxima gestão. Eu fiz bem agora, mas chega um próximo presidente, e fala, não, muda tudo, parte do zero. E toda vez que acontecia isso no Santos, ao longo do tempo, o Santos dava um passo atrás, enquanto os outros clubes davam dois passos à frente. Então, nós perdemos o protagonismo por conta de um sistema que ao longo do tempo se provou irracional, superado, que caminha de lado, e que não nos dá condição de competir em igualdade de condições com clubes que já chegaram à casa do bilhão de faturamento. Essa é a realidade do Santos Futebol Clube. Essa gestão que começa há 50 anos atrás, quando um presidente resolve comprar um hotel, pensando que os jogos voltavam a ser legalizados no Brasil. Passamos por momentos que ninguém queria ser presidente do Santos Futebol Clube. Dizem que tivemos um presidente corintiano, tivemos presidentes empichados, nós tivemos presidentes expulsos, presidentes com contras reprovadas. Tivemos Edmundo, tivemos Carlos Germano, tivemos Valdo, tivemos Leandro Damião, e terminamos com Cueva. Isso tudo fruto dessas gestões autocratas que tanto mal fizeram para o Santos Futebol Clube. E é isso que a gente quer acabar. Então, por isso que eu defendo, sim, a continuidade de um conselho, de um comitê de gestão. De que maneira você imaginaria melhorar isso, Vladimir? Hoje, o comitê... O CG, tu fala. O CG, hoje, ele é um órgão de execução. Na realidade, o CG deveria ser um órgão estratégico que pensa, que define as metas, que cobra resultado, que supervisiona a sua diretoria, que cumpre o seu papel institucional. O Santos perdeu o local de fala. Você não escuta o Santos participar das decisões relevantes do futebol brasileiro. Você escuta a Leila, você escuta o Landim, você escuta o presidente do Corinthians. Cadê o Santos Futebol Clube nessa história? O Santos não participa de forma ativa da formação da Liga. O Santos não discute o calendário nacional. O Santos não discute a arbitragem. O Santos não discute premiação. O Santos, hoje, ele é refém dessas gestões que por aqui passaram, que nada entregaram para o clube. E é isso que a gente quer mudar. Quando a gente fala de gestão profissional, mais uma vez, a gente está baseado nos bons exemplos que o futebol brasileiro ainda nos oferece. Cardoso, sua pergunta. Primeiro, boa noite, Léo, para você, Xará, Vône e Vladimir que estão aqui com a gente hoje novamente. Para todos que nos acompanham, sigo na linha da sua pergunta do curto prazo. Claro que voltar a ter um bom futebol é o principal objetivo. Você já citou até o valor da folha de pagamento do Santos. Claro que se ela te entregar resultados, ela não é uma folha alta. Mas com as duas competições, com os três anos do Santos nas costas de um jogador que hoje está jogando ou de um jogador que será contratado, o cara sabe da situação que o Santos passou nos últimos três anos. A minha maior dúvida, Vladimir, é como convencer os jogadores a jogar no Santos, como vencer a concorrência. Porque eu vejo o Santos hoje com a única opção de abrir o bolso, de convencer o cara abrindo o bolso. Porque ele não tem uma competição boa para oferecer para o cara, ele não tem uma grande exposição porque o Santos não aparece tanto nos canais abertos, nos programas de grande mídia e tudo mais. Então, como convencer bons jogadores, não só um, dois, três, quatro, que é o que o Santos precisa, para estarem no Santos já no Campeonato Paulista. Olha, o futebol brasileiro e o futebol sul-americano, ele é rico em talentos. Isso está mais do que comprovado. Não é a primeira vez que o Santos passa uma crise dessa. A gente não pode esquecer 2008, 2001 e tantas outras ocasiões em que o Santos passou as dificuldades muito grandes. Se não me falha a memória, em 2001, o Santos Futebol Clube parou de jogar quase que na metade do campeonato para depois montar a equipe porque ele teve uma desclassificação precoce. Então, essas coisas fazem parte de um pouquinho desse cotidiano do Santos nos últimos 50 anos. Existem vários jogadores e eu tenho certeza até que o Galo, ainda na condição de coordenador, já está trabalhando com uma lista de prováveis reforços para a próxima temporada. Ele não vai esperar o próximo presidente ser eleito para começar a preparar uma lista. Nós já estamos atrasados porque essa eleição é tardia no Santos Futebol Clube. Eu acho que o Santos tem sim condições de buscar jogadores que vão entregar o resultado que a equipe precisa e tem mais. Eu acho que o Santos precisa trazer algum jogador de bagagem que consiga ajudar essa molecada e esses jogadores que aqui estão a se desenvolver. Eu lembro do Santos Futebol Clube com a Ilton Lira, eu lembro do Santos Futebol Clube com o Humberto, um jogador que veio aqui numa troca junto com o Zé Sérgio pelo Pita, que era o grande craque daquele momento do futebol brasileiro e deram conta, fomos campeões com ele. Aliás, a participação direta dos dois no gol que decidiu o título. No campeonato do Sérgio Unchulapa. Então, assim, eu acho, hoje até me falaram assim, por que você não vai atrás do Everton Ribeiro? Eu te faço uma pergunta, e por que não? É um jogador que pode trazer uma experiência e uma bagagem importante para o Santos. A nossa preocupação é que ele vai entregar o desempenho esportivo que nós esperamos, como, por exemplo, fez o Soares no Grêmio. Ele foi uma contratação de peso, mas que entregou rendimento. E é isso que a gente procura. O Santos Futebol Clube não pode se dar ao luxo de errar. O Santos precisa ser assertivo nas suas contratações e precisa, de fato, trazer jogadores que cheguem e resolvam. cárindo. E aí E aí